Olá, aqui fala o Rui. Antes do nosso episódio de hoje, queria aproveitar para vos dar uma novidade que a equipa do Freshet está a preparar. No dia 15 de julho, será lançado um novo podcast, desta vez em castelhano, chamado Aula Divergente. A Aula Divergente é apresentada por Daniela Hernandes Silva e Carlos Naveca Análise e terá um formato de minissérie com um conjunto de episódios sobre um único tópico. A primeira minissérie centra-se nas reformas educacionais e constitucionais no Chile. Esperemos que gostem. Agora, vamos ao episódio de hoje do nosso Eduquê. Este é o Eduquê, podcast de português que promove a partir de conhecimento qualificado por ativistas académicos sobre questões ativas de educação. Eu sou o Rui Dacildo, pesquisador e portanto da direção dos estudos africanos da Universidade do Porto. Hoje, falamos sobre madraças e crianças, tal e bem. Vamos conhecer que tipo de ensino é este e como está em funcionamento na África Ocidental e na Guiné-Bissau, bem como se integra nos termos educativos governamentais. A madraça é um termo árabe que significa literalmente escola. Portanto, apesar das conotações que temos negativas, que temos sobre isso, a madraça significa em árabe escola. Ponto final para ele. Agora, as escolas alcoânicas, depois que evoluíram para algumas madraças homistas, é aí que se pode diferenciar algumas coisas. As escolas alcoânicas podemos entendê-las como onde se foca principalmente, como o nome diz, no ensino do alcoábe. Conosco temos Saiko de Gibril Baldé, que é doutorado em estudos africanos pelo ISCTEM e investigador do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisa da Guiné-Bissau. O seu trabalho sendo mobilidade de migrações, geografia económica e social e estudos islâmicos. Saiko de Gibril Baldé, seja bem-vindo ao Eduquê. Muito obrigado. Hoje trazemos um tema que muitos de nós, se calhar, se quer no público em geral, só ouve a falar na comunicação social e nem sempre pelas melhores razões. Portanto, vamos falar sobre ensino corânico tradicional, madraças, ensino misto e principalmente esta palavra madraça. Quando ouvimos, principalmente, por exemplo, em Portugal ou na Europa falar de madraças, a conotação nunca é muito positiva. Para os nossos ouvintes, que não estão familiarizados com estas expressões, podem-nos então explicar o que é isto de ensino corânico tradicional, madraça ou ensino misto? A madraça é um termo árabe que significa literalmente escola. Portanto, apesar das conotações negativas que temos sobre isso, a madraça significa, em árabe, escola. Ponto final para ele. Agora, as escolas corânicas, depois que evoluíram para algumas madraças homistas, é aí que se pode diferenciar algumas coisas. As escolas corânicas podemos entendê-las como onde se foca principalmente, como o nome diz, no ensino do Al-Qurá. Na África Ocidental e na Guiné-Bissau também, tradicionalmente eram feitos à volta de uma fogueira e depois evoluíram um pouco. Mas o seu foco principal é o ensino do Al-Qurá. Agora, para além do Al-Qurá em si, também ensinam jurisprudência islâmica nessas escolas. E por fim, rudimentarmente, a linguagem. Porque se o Al-Qurá está escrito em árabe, a sua compreensão requer muitas vezes, principalmente nas nossas comunidades, ou pelo menos um pouquinho da compreensão da linguagem. As madraças, pronto, como disse no início, são escolas. Mas na África Ocidental, principalmente, nos países à volta da Guiné-Bissau, elas são escolas que se tornaram mistas. Mas, no caso particular da Guiné-Bissau, a primeira escola madraça que foi criada, foi em Quebo, a antiga aldeia formosa, por um senhor chamado Abdullah Al-Abi Rashid Jabba, que era nem mais nem menos que um dos filhos do grande chefe religioso que vivia na referida aldeia formosa. Isto foi em 17 de outubro de 1968. Ainda durante o período colonial, não é? Aliás, com financiamento parcial das próprias entidades portuguesas para a compra do zinco. Porque, na altura, não estava-se um divórcio entre as entidades oficiais e a comunidade religiosa. O que, como se lembra, na Guiné-Bissau, ou na Guiné-Bissau, ou na Guiné-Bissau, então, a escola, até tardiamente, estava entregue às missões religiosas. E a política era evangelizar, acima de tudo. Quem não estivesse interessado a ser evangelizado, obviamente, recusava-se a participar. Ou não era assim. Eu próprio passei por uma experiência, uma criança, em 1972, que, na missão de Bafatá, estava-se a exibir um filme que todas as crianças queriam um canal ver, que era uma novidade. Mas a condição para entrar, tinha que saber fazer corretamente o Pai Nosso. Que não era o meu caso. Portanto, fui excluído de assistir o filme. Era esta a realidade. Portanto, o surgimento da madrassa, também, mesmo dentro da comunidade musulmana, sofreu grandes resistências. Eu acudimo dizer, se não fosse um filho de grandes raciocínios, a tomar iniciativa seria muito mais difícil de fazer. Só que, como um sábio que ele era, era um homem a pé. Primeiro, aceitou isso. Mas, de que isso, também aceitou que os filhos frequentassem as escolas, ditas escolas dos brancos, a escola oficial. Porque, como se lembra, depois do surgimento, do partimento de Espírito Helena Guiné, com aquela política chamada Guiné Melhor, abriu-se muitas escolas onde antes não existiam, para tentar cativar a simpatia das pessoas. E isso, o velho Rashid, simplesmente, diz para os filhos que podem frequentar. Isto facilitou. Nesta escola particular, que é a primeira na Guiné-Bissau, já, para além da língua árabe e da cultura islâmica, admitia-se todas as outras disciplinas, geografia, matemática, história e comunidade. Então, estas escolas, podia-se dizer que o modelo de funcionamento era similar à escola colonial. Portanto, ensinava-se uma religião e, depois, todas as outras disciplinas. Será isto? Esta é particular, sim. Mas, o método não generalizou para as outras que surgiram as outras partes da Guiné-Bissau. Ultimamente, o que pode se aproximar disso é aquilo que a AMA, que é a agência muçulmana para a África, que é uma agência de Kuwait, tem estabelecido aqui na Guiné-Bissau, mas também um pouco por toda a África Ocidental. Na Guiné-Bissau, tem a primeira escola que fundaram, foi junto da mesquita aqui, no bairro da Azura, onde a filosofia é uma escola oficial igual a todas as outras, e aí, sim, introduzindo aquelas duas disciplinas que falamos há pouco, que é a língua árabe e a cultura islâmica. E tem tido uma adesão muito grande. Essa, sim, penso que seria a aposta que as autoridades deviam, pelo menos, apostar pelo menos nas regiões, maioritariamente dos humanos, incluindo a capital calar. E tendo em conta, também, o seu conhecimento, neste caso falamos muito mais da Guiné-Bissau, como é óbvio, que é o que o SAIC conhece melhor, mas nós também sabemos, ou também sei, que o SAIC tem um conhecimento mais abrangente. E tendo em conta o conhecimento que tem sobre a Guiné-Bissau e sobre outros países da África Ocidental, qual é a relação entre este tipo de ensino e os sistemas de ensino governamentais? Na África Ocidental, principalmente em alguns países mais bem organizados, como o Senegal e a Niséria, fundamentalmente nas regiões mais à norte, os estados como Cano, Paduna e aí por fora, são integrados, são estados federados e os estados têm autonomia no domínio de ensino, são integrados mesmo no sistema de ensino oficial, no norte do Niséria. E o mesmo está acontecendo nos últimos tempos no Senegal. Porque esta nossa escola aí, que eu referi há pouco, surgiu como a experiência desses nossos irmãos mais velhos, o filho de tal chefe, quando surgiram a escola francois no Senegal. Foi um modelo que também era exatamente este aqui, que depois tiveram curiosidade em frequentar e importaram esse modelo para a Guiné-Bissau. Mas no Senegal, e nesses estados, o norte da Niséria, por exemplo, é integrado num sistema de ensino oficial. Na Guiné-Bissau, infelizmente, como tudo, estamos muito atrasados, ou são marginalizados, são esquecidos. Queixam-se muito que só são procurados os marabu, que são os grandes mestres que ensinam este sistema de ensino, queixam-se que só são procurados pelos políticos na altura de campanhas eleitorais, tendo uma aceitação junto da comunidade em meio de angriar o voto. E muitas vezes o resto, pouco ou nada, se fez até agora. Já tendo uma asência, como daquele, que financia as suas escolas. Quando o governo apenas dá os curidos, que dão todas as outras escolas, e fornecem os professores, e a asência o que é que faz? Estabelecendo um bônus, extraparalhando o salário que os professores recebem do Estado. A maioria recebe mais de 25% do seu salário como incentivo. O que tem grande vantagem. Raramente estão em greve. O que, na Guiné-Bissau, como vocês sabem, é frequente. Tendo esse pequeno extra que possam dessegurar até quando recebem o salário do Ministério da Educação, então ali asseguram o funcionamento das escolas. E como a asência já está a expandir essa escola para a Guiné-Bissau, penso que seria muito bem reforçar isso, arranjar a cooperação, porque a asência está muito interessada em desenvolver esse tipo de cooperação. Exato. E agora que está a falar, esses 25% extra, então, no caso da Guiné-Bissau, ou também de outros países, não sei o que vai me dizer, então essa agência do Koweit financia, então, um incentivo aos professores para se deslocarem e para trabalhar nisso. Mas, voltando então a estas escolas, e nós na comunicação social, principalmente, até houve uma grande reportagem há uns anos que foi premiada, aparece também muito este ensino associado a espaços de exploração das crianças e associado à expressão crianças tal e bé. Podes-vos explicar melhor o que quer dizer esta expressão de criança tal e bé e que fenómeno é este que podemos observar em Bissau, não em grande escala, mas, por exemplo, nas ruas do Senegal e numa maior escala onde estas crianças andam a mendigar na rua. Se calhar, para os nossos ouvintes ouvirem e perceberem melhor qual é a raiz disto, não estamos a excluir que há exploração, há pessoas que fazem exploração, mas, se calhar, explicar melhor os nossos ouvintes o que é isto das crianças tal e bé e porquê é que este fenómeno ocorre. Como a palavra que iniciou a nossa conversa é a madresa derivada da árvore, o tal e bé também é outra palavra derivada do árabe. A tal e bé em árvore significa simplesmente o estudante, simplesmente, literalmente, significa isto. A tal e bé é estudante. Criança tal e bé são crianças que procurem conhecimento. Se me dizer uma coisa, é que negar a existência de exploração seria ridículo da minha parte. Mas dizer que generalizar isto seria o mesmo dizer, por exemplo, em Portugal, que todos os óbvios que frequentaram as escolas religiosas sofreram abusos sexuais. Nem o 8, nem o 80 portugueses encontraram isso maravilhosamente. Foi por isso que eu trouxe este tema para o Saico falar sobre ele. De facto, geralmente, temos só uma perspectiva sobre esse fenómeno. E agora, se calhar, queríamos ouvir também outra perspectiva. Era importante dizer que eu lhe referi o chefe Aron Rashid, que era o grande religioso pela parte da Guida e Bissau e não só. Dos seus oito filhos, todos, sem exceção, foram enviados para o Senegal para estudar, tal como eu fui lá enviado. Não é por falta de conhecimento ou capacidade de ensinar os filhos, mas era a forma que eles encontravam para a educação dos filhos. Então, se um chefe fazia isto, era, então, o modelo a seguir. Então, duvido que alguém, como mal, possa, mal-intencionado, possa admitir que, independentemente das latitudes ou longitudes onde nasce uma criança, que o pai não gosta desta criança ou que o pai queira lhe enviar para ir sofrer. Penso que ninguém admitiu. E mais, ninguém, dito defensor destes direitos humanos ou direitos da criança ou seja lá o que for, gosta mais daquela criança e diz que o pai esta era a realidade. Na conferência que estivemos juntos, eu apresentei uma voz que diz que era a exclusão da população muçulmana do ensino oficial e a auto-exclusão. A partir do momento que estavam excluídos, excluíram-se eles próprios e, como resposta, procuraram uma alternativa. Esta era a alternativa. Era comum para todo mundo. É um mendigo. É um mendigo. Eu tenho dúvida. Quando o meu pai entregou-me àquele mestre, se ele tinha dado cinco escudos que eu usava aqui em contrapartida para me educar e ensinar. Chegando numa cidade como o Dakar e ele próprio sem rendimento, ele ia viver e eu também que estava sob a sua responsabilidade. Os senegaleses são os generosos nisso. Dão comida para qualquer homem. Se calhar, os meus irmãos mais grandes que referiam, os fundadores daquela escola, quando foram ainda não eram tão numerosos. Mas a partir do momento que foram surgiram muitas pessoas a medirar. É uma prática. Mais uma vez, o que os estados fazem para assegurar os estados? E os pais também. Vamos aí, ser claro. Os pais para assegurar o rendimento suficiente para quem está a educar os filhos. Ainda não evoluímos para pensar nisso. Os estados, principalmente a dignificação, também não. os financiadores, doadores, que dizem lutar contra aquelas crianças, também não. O que fazem é promover a recuperação daquelas crianças e devolver as suas famílias sem seguimento. Eles andaram a aprender em árabe, direita para a esquerda. Chegam os entregos, os pais, e nunca mais ninguém volta a olhar para eles. As agências financiadoras também sempre têm alguns temas que estão na moda. Só o financiio, aquilo, porque é isso que está na moda. não envolvem nem as famílias, nem as pessoas com experiência deste subsistema. Portanto, as crianças voltam cá inutilmente. Já nem o signo há em língua árabe, nem o outro, porque não são preparados para isso. Portanto, há muita coisa a fazer, de um lado, dos pais, dos estados, mas também da própria comunidade. Tendo em conta, por exemplo, no caso da Guiné-Bissau, que constitucionalmente é um Estado laico e que a educação é laica, como é que este conceito de laicicidade do ensino público se integra com esta abordagem de ensino alternativo, mas que tem ligação com uma religião, até mesmo a uma língua que não é a língua oficial. Eu lembro-me das conversas que nós já tivemos noutros fóruns e do Saico explicar que havia e que pode nos contar que um grande poeta e académico guineense que no bilhete de entidade dizia que era analfabeto porque a única língua que ele dominava e que escrevia, tinha livros publicados era o árabe. Mas como é que nos explica como é que há esta relação entre laicicidade, outra língua e este tipo de ensino? Aí voltámos um pouquinho atrás para aquilo que lhe disse. Tudo que não era oficial do Colômbio não valia. E os nossos Estados nascidos aceitamos aquelas regras. A laicidade penso que é a melhor coisa que pode existir numa Constituição. Mas esta laicidade penso que tem que se ligar um pouquinho com o direito da educação. Se separarmos isso cada um no seu cantinho penso que não vamos muito longe. Se as famílias entendem que os seus filhos devem aprender deste mundo aliás, penso que isso também está assim. Pelo menos alguns partidos defendem isso porque o Estado não tem que entremeter nisso em Portugal porque cada um deve meter os filhos no sistema de ensino químico e coisa. Pode ser, é verdade. Se no Portugal em Portugal isto está em discussão e imagine não. em que a grande demanda essa aquela coisa. Aceitam mandar os seus filhos para as escolas ditas normais mas também queriam que os seus filhos aprendessem outra realidade outra cultura outra forma de estar. Eu costumo tomar exemplo de mim próprio. Depois de passar dez anos com o nosso sistema de ensino voltei para a Inebiciar. Precisamente o objetivo de me matricular na segunda classe aos 19 anos era para evitar o velho que me referiu para não postar no meu bilhete não saber ler nem escrever. E isto me custou três anos sem falar com o meu velho que tinha outro foco mandou-me para estudar aquilo ela era o irmão lá da terra ensinava as criancinhas e queria um substituto e eu todos os outros filhos não o desafiaram porque fui enviado para me preparar para ser o substituto o erro que eu já fiz a desgraça que causa o velho pelo menos este sistema de ensino ela me tinha preparado para lutar se calhar os meus irmãos que estavam lá em casa tinham porque não andaram nem nunca não foi fácil nem para ele nem para mim aos 19 anos estarmos aí com um meio pequeno mas se falarmos não é fácil não é fácil mas um ponto de equilíbrio é necessário e penso como o Estado da Guiné-Bissau não tem políticas viradas para isso se tivermos um parceiro como a AMA que está financiado com seus próprios meios para integrar esses homens no sistema de ensino oficial oferecendo-lhe aquilo que os velhos querem penso que era de carinhar e até se for necessário financiar porque é uma parte substancial da população que está em zona e esta frase o Saico já referiu durante a nossa conversa e isto é o título também de um texto do Ico esta exclusão também leva uma auto-exclusão e depois aparece uma série de iniciativas como nós já falamos aqui de exploração de certos marabús que exploram e depois vemos este fenómeno das crianças talibé que andam a mendigar sem nunca aprenderem nada o risco é este para lindir muitos que aprendem depois que não basta depois saber ler e ficar ali à frente de multidão numa mesquita e fazer sermões preciso um rendimento para a polícia ficar sustentar-se e quem passou a grande maioria da sua vida na fase de iniciação de aprendizagem de trabalho e de tudo mais em mendigar-se o que é que sabe fazer na vida é invulnerável em tudo há menos de uma semana sexta-feira passada estive numa sermona lá na terra com precisamente um dos filhos daquele senhor que andamos aqui a referir a referência a isso houve jovens que foram enviar muito novo para São Luís no norte do Senegal não sabiam fazer nada voltaram cá simplesmente foram para Senegal porque sentem-se inúteis aqui não sabem cultivar a terra não sabem fazer absolutamente nada aprenderam ler algorado receitaram algorado maravilha isto não dá sustento isto é calhar os carentes estão predispostos a pagar quem os dá sermão é estranho simplesmente voltaram para Senegal fazer o que? não me pergunto porque não sei sinceramente e outra questão que eu lhe queria colocar saico é esta perspectiva nós vemos que há várias organizações neste momento que apoiam estas iniciativas mas também sabemos que algumas destas organizações seguem linhas de uma interpretação mais digamos ancestral ou do corão não há também este risco neste tipo de educação onde a perspectiva da sociedade e da vida é diferente por exemplo eu lembro-me perfeitamente não sei 15 anos atrás 20 anos atrás de estar em Bissau e ver mulheres muçulmanas amamentar uma criança e neste momento vemos já é mais difícil se calhar ver isso e já começamos a ver se calhar não vemos mesmo principalmente mulheres a usarem raramente mas vê-se como burca e até e muito mais a usarem o véu islam acha que há algum tipo de relação ou como vê este fenómeno eu costumo dizer entre os amigos que antes de emigrar em 1987 para Lisboa era mais fácil encontrar uma freira com um véu em Bissau do que uma muçulmana com um véu isto em 87 era muito mais fácil encontrar uma freira católica ou evangelista com um véu do que uma muçulmana 14 anos depois que levou para voltar a primeira vez a Lisboa este panorama já estava alterado isto tem a ver com o fenômeno da imigração e imigração principalmente das pessoas vindas da vizinha aqui na Conáquia a história pode ser uma crudinha e longa porque como se lembram depois do não de ser culture ao general de Gaulle a França na primeira linha e depois na segunda quase todo o ocidente isolaram a Guiné-Conacri o que é que a cultura fez? Arranjaram a alternativa onde encontrou isso nos países árabes principalmente na Arábia Saudita e começou a mandar os ovos para a Arábia Saudita na Arábia Saudita mas também na escola de Medina onde quase é o único exclusivamente é a teologia que ia dar voltaram com a cultura barbica e começaram a espalhar isso migrantes por natureza que são principalmente os fundos da Guiné-Conacri estão a espalhar de todo o lado do mundo e principalmente nos países vizinhos ninguém na Guiné-Bissau sabe quantos guineenses de Conacri existem aqui as nossas estatísticas não simplesmente não existem cada um com 3, 4 mulheres e obrigando-os a adaptar ou usar os que implementaram na Arábia tiveram um problema sério com o antigo presidente Lassana Conte que mandou dar algumas surras a alguns imães radicais que lá fugiram a Guiné-Bissau com porta aberta deram como começar a paga hoje se os guineenses de Conacri fizeram greve e prepararam paga não se come a paga não só dominaram o panorama religioso porque ao contrário do guineense de Bissau que está à espera de um financiador externo para construir uma esquina eles constroem são comerciantes e são os generosos o Estado não fiscaliza não cria leis se criar ninguém as fiscaliza para cumprir aí vence hoje no mês do ramadão que acabou a volta ostentam se tiveram esse amigo o governo aí os meus amigos no facebook vão ver que toda a maioria eu estava lá estava com coisinha no mês do ramadão com o veuzinho aqui é como uma moda é perigoso eu estou um pouquinho não gosto do homem não tenho problema de dizer isso o MBC o príncipe saudita mas uma coisa ele está fazendo está por uso hábitas no respectivo lugar e se o financiador já não tem como mudar se calhar o panorama o financiador também vai se preocupar com outras coisas portanto isto é a influência das escolas o estado guinense sinceramente era muito difícil encontrar uma mulher guinense seja muçulmana seja o que for com o governo portanto é um fenómeno recente que ninguém sabe como o estado guinense neste material não existe pelo menos balizava as coisas porque é integral mete uma bomba quem é o responsável não é isso mas felizmente o muçulmano tradicional guinense nunca aderiu à violência até quando não sei não posso dizer e tendo em perspectiva o que falamos até agora e principalmente este último desafio entre o financiamento e o tipo de corrente depois que isso influencia o tipo de escola tendo por base isto e tendo por base a sua experiência enquanto investigador que conselho é que dá a quem está na linha da frente da educação e quando se para com estes desafios que nós falamos aqui entre esta exclusão e auto-exclusão e a integração a laicidade e a integração do ensino do árbitro das madraças destas perspectivas na educação eu diria simplesmente reforçar o papel dele da educação eu ontem estava a dar aulas nos ovos principalmente estava me discutindo várias coisas era aula de geografia da população portanto acabamos de tocar esses pontos e foram meus alunos a questionar as coisas porque é que isso não funcionava eu lhe disse eu não sou político mas fico feliz ver vocês jovens aqui com esta mente aberta para olhar o mundo significa isto quanto mais pessoas chegaram ao nível onde vocês chegaram mais cidadãos formados e vamos ter isto acabará de moldar a sociedade portanto é preciso apostar fortemente na educação mas neste ponto aqui que estamos a referir insisto não conheço ninguém da ama ao não ser um ex-aluno meu que hoje é um dos diretores daquela escola não tive nunca contato com eles mas penso que este é o caminho alargar-nos se estamos viver numa sociedade como a nossa é bom domínio o ar é uma ferramenta de trabalho para mim como qualquer portanto aliás dito isto o embaixador de Egito queixou-se recentemente de que davam bolsas à Guiné-Bissau que iam para escolas como azar formaram-se em diferentes áreas mas raramente tinham oportunidade acabavam sentados a vender nozes de cola aqui na feira bandim ou alguns e ele quer saber o desperdício não só para a universidade mas também sobretudo para o estado de Guiné-Bissau é preciso saber integrar essas pessoas é preciso criar oportunidade em todo sentido e neste campo integrar as pessoas com experiência que possam ajudar a desenvolver as políticas viradas para este segmento da população é preciso resgatar aqueles que ainda estão amarrados é preciso é saber a cultura islâmica independentemente da escola não é preciso ir mendigar é bom saber que sai da casa da manhã ir à escola empreender matemática física e química mas também a religião islâmica por um primeiro esta integração sim para mim é fundamental agora quem vai ser o introductor isto que me pergunta ao dia estava a falar com o meu diretor aqui do INEP a dizer que falou com o nosso embaçador na Arábia Saudita que lhe disse que você deve elaborar alguns projetos neste domínio e naquilo porque esses gajos estão interessados em financiar mas não sabem onde pôr o dinheiro mas eu disse eu não quero ser um investigador só para me mendigar ao fazer coisa com um senhor aí digita eu quero fazer nós temos que identificar as nossas prioridades elaborar se estão interessados mas sim nas nossas prioridades e a prioridade para mim é isso saber integrar resgatar aquelas crianças que andavam a mendigar para as escolas normais mas também quando os pais tenham certeza que possam aprender o árabe e o do deslado como se fazia do tempo da outra das senhoras Saiko Dijir Braldé foi um prazer falar consigo muito obrigado por ter vindo ao Eduquim muito obrigado e até a próxima A transcrição deste episódio está disponível no site da campanha e traduzida para inglês no site freshedpodcast.com As opiniões expressas pelo programa correspondem apenas a dos apresentadores entrevistados e não necessariamente representam posições institucionais de Freshed e campanha nacional para o direito de educação Se você gostou do Eduquim por favor faça a sua avaliação Marcas 5 estilinhas para o Eduquim na sua plataforma de podcast favorita Podem também encontrar em contacto connosco através do nosso Twitter para partilhar as suas opiniões sobre os episódios perguntas e temas de interesse O Eduquim tem produção executiva de René Simão e Will Bram Mariana Caselato José Leite Neto Rui da Silva e Suzanne Verde são produtores A música original do Eduquim é de Joseph Minadeo do Patron Based Music O Eduquim é financiado pela Open Society Foundations pela NORAC que é a rede de políticas internacionais e cooperação em educação e treinamento pelo Instituto de Educação da University College of London e por ouvintes como você Faça a sua colaboração em freshchatpodcast.com barra donate ou em direitaeducação.colabor.org Obrigado pela atenção Aqui em quem fala é Rui da Silva pesquisador e presidente da direção do Centro de Estudos Africanos da Universidade de Porto de Portugal Estaremos de volta no mês que vem Até lá Estudos Africanos e Rui da Silva